Bom, gente, vamos dar início à sessão de defesa da tese de doutorado Luiz Mar Barbosa, da Cruz Júnior. Não pode errar o nome do aluno. Nós estamos, assim, essa apresentação é uma sessão pública na forma híbrida. Eu e o Luiz Mar estamos aqui na USP de Ribeirão Preto, presencialmente. Estamos só em salas separadas por motivos de áudio, de som adequado. E temos de forma presente, de forma virtual, por videoconferência, o professor Rickson, da Unicamp. Rickson Mesquita, professor Cristiano Galetti, também da Unicamp. E a professora, doutora Tereza, da empresa Tergis. Bom, eu, a sessão vai ter, inicialmente, a apresentação do Luiz Mar, que vai ter, no máximo, 60 minutos. E depois vai passar para uma fase de arguição, tá bom? Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para o Luiz Mar, para prosseguir com a sua apresentação. Perfeito, muito obrigado, Luciano. Eu vou começar compartilhando o tema aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos. Meu nome é Luiz Mar, eu sou aluno aqui de doutorado do Programa de Física Aplicada à Medicina e Biologia. Sob orientação do professor Luciano Bachmann, e hoje estamos para a minha defesa de doutorado, intitulada Caracterização Ótica de Amostras Altamente Espalhadoras, do Visível e Infravermelho Próximo. Para contextualizar um pouco a relevância desse trabalho, eu gostaria de iniciar comentando sobre a pandemia mundial. Tiversos pacientes necessitaram assistência médica, alguns deles tiveram baixa oxigenação sanguínea, que é o caso de hipoxemia, e precisaram de uma intubação para receberem oxigenação externa, né? E o monitoramento, ele é realizado utilizando dispositivos ópticos de oxometria de pulso. Entretanto, em 2020, já no final do ano, um estudo com mais de 10 mil pacientes indicaram um viés racial desses oxímetros de pulso, onde dois grandes grupos com mais de mil pacientes de pele escura indicaram que esses pacientes negros tiveram quase três vezes a hipoxemia oculta comparado a pacientes brancos. E quando esses pacientes negros, os médicos confiavam apenas nesses oxímetros de pulso, eles tinham a chance de não receber essa oxigenação suplementar e até a óbito. Por outro lado, isso não é um caso específico dos oxímetros de pulso, e já foi reportado em diversas outras técnicas ópticas de diagnóstico desse viés racial. Por exemplo, já foi reportado em oxímetros de tecido cerebral, imagem ótica, fotoacústica, terapia laser, remoção de tatuagem, e até dispositivos de dia a dia, como relógios inteligentes que medem a saturação, pressão e assim por diante. Um exemplo pode ser dado através dessas imagens de fotoacústica aqui, onde temos dois pacientes, um com pele clara e um com pele escura, onde o paciente de pele clara, as veias são facilmente detectadas, enquanto o paciente de pele escura é impossível você verificar a localização das veias. Mas quais são as limitações? Bem, existem várias, mas três são as principais. A primeira delas é que, durante o desenvolvimento dessas técnicas, nos primórdios delas, elas foram desenvolvidas sem muita diversidade racial. E ainda tem a alta absorção da luz em pessoas de pele escura, devido à alta concentração de melanina. E, por fim, a reprodutibilidade dessas metodologias e métodos de categorização dessas propriedades óticas. Quanto às propriedades óticas da pele, bem, existem alguns fatores que podem alterar essas propriedades óticas, que no caso são a região onde vai estar sendo analisada, que normalmente pode ser utilizado para avaliação, a testa, bochechas, o antebraço, o abnômen, ou até mesmo os dedos. A idade, o gênero, se é masculino ou feminino, fatores externos como lesões ou até a exposição ao sol, que, consequentemente, altera a concentração de cromóforos, principalmente a melanina. E, em casos de amostras ex vivo, a forma de armazenamento também altera essas propriedades óticas. Na pele humana, quando a luz incide sobre o tecido, há duas camadas principais onde apresentam a maioria dos cromóforos que são utilizados para caracterização ótica, que é a epiderme, onde há a maior concentração de melanina, e a derme, que é um tecido altamente vascularizado, e o principal cromóforo é a hemoglobina. Quando a luz interage, ela se propaga de forma difusa, semelhante a esse esquema aqui. E isso ocorre devido às partículas espalhadoras presentes nesse meio heterogêneo. E aqui a gente tem uma representação de como que seria uma visão geral dessa propagação. Nesse sentido, é necessário ter um equipamento adequado para fazer esse tipo de caracterização. E, normalmente, é utilizado esferas integradoras. E a primeira etapa do trabalho é justamente a manufatura e a caracterização de esferas integradoras impressas em 3D desenvolvidas em nosso laboratório, que é um trabalho já publicado, aceito e publicado. O processo de manufatura desse equipamento, ele consiste em, basicamente, três etapas principais. A primeira, que é uma diagramação, apresentando todos os componentes da esfera integradora, onde tem que ter uma porta de entrada, uma porta de saída, uma porta do detector, um bafo para evitar reflexão especular, porque gera erros externos, né? Um suporte. E, então, a gente pode fazer um modelo 3D dessa esfera integradora, usando o software Autodesk, que é disponível pela Universidade de São Paulo. Posteriormente, com o modelo 3D já pronto, a gente fez a impressão 3D, utilizando o PLA com matriz, na impressora 3D do próprio Departamento de Física da USP de Ribeirão Preto. A última etapa consiste no revestimento interno, que é o que dá as características da esfera integradora, para poder coletar toda a luz refletida, independente do ângulo de reflexão. O revestimento, ele inicialmente pega uma das partes da esfera, utiliza tinta spray como se fosse uma cola, um tinta spray branco, onde é peneirado o sulfato de barro ou o material de revestimento, e, por fim, é passado um tecido para fazer a homogeneização. Aqui a gente tem uma representação de como que é o revestimento interno após todo esse processo. Para essa avaliação inicial, a gente propôs quatro tipos de possíveis materiais de revestimento, que o primeiro deles é o sulfato de barro puro, na forma de pó, e os outros três são uma mistura entre sulfato de barro e tinta para verificação da alteração dessa propriedade de reflexão em função do acréscimo de tinta, para verificar se há a possibilidade de ter um material um pouco mais resistente. A reflexão é uma comparação entre a intensidade da luz refletida pelo material de revestimento em função da intensidade da luz refletida pelo espectralon, que é o material comercial com a maior reflexão nessa região do visível e infravermelho próximo, que é um material patenteado, então, infelizmente, a gente não tem acesso a esse material. Aqui, nessa reflectância, o que a gente pode observar? Primeiro, o sulfato de barro puro, na forma de pó, ele apresenta uma reflexão aproximadamente semelhante ao próprio espectralon, pelo menos na região entre 500 e 1.300 nanômetros, enquanto as misturas de sulfato de barro e tinta apresentam uma reflexão menor ao longo desse espectro. Então, justamente por esse motivo, a gente selecionou o sulfato de barro em forma de pó para utilizar como revestimento da esfera integradora. Entretanto, há algumas regiões onde a gente não pode utilizar o sulfato de barro para fazer as medidas do nosso equipamento, que é essa região entre 400 e 500 nanômetros, devido à queda da reflexão, que é característica do próprio sulfato de barro, e regiões acima de 1.300 nanômetros, porque tem a presença das bandas que seriam de água, porque é um material higroscópico. Nesse caso, a nossa região de confiança da esfera integradora, revestida com sulfato de barro, é 500 nanômetros até 1.300 nanômetros. Além dos materiais de revestimento, a gente fez uma avaliação das paredes da esfera já revestida. Para fazer essa avaliação, tem essa equação que ela é proposta por Moffitt, que é um dos pesquisadores associados ao professor Prau, aonde ele obteve essa relação, aonde ele relaciona a área da esfera integradora subtraído, a área da porta de entrada e da porta de saída da esfera, e a área total do equipamento. E a relação entre a reflexão difusa com a esfera aberta, e com a esfera fechada, colocada um tampo, e já a esfera revestida. Como a gente selecionou o sulfato de barro na forma de pó, o revestimento dele, o revestimento da esfera, teve uma reflexão próxima de 90% ao longo dessa região de confiança entre 500 e 1.300 nanômetros. E essa aqui já é uma foto do sistema completo, já montado, que ele consiste basicamente de uma fonte de luz, que é uma fonte SLS 201 da Tor Labs, com sinal entre 400 e 1.300 nanômetros, aonde ele gera um feixe de luz que passa por uma lente convergente, porque aqui a gente tem uma fonte divergente, e ele tenta colemar o máximo possível esse feixe que passa pela esfera de reflexão e interage com a amostra que fica entre a esfera de reflexão e a esfera de transmissão. Posteriormente, a luz refletida é coletada por um sistema de fibra ótica acoplada à esfera e captada por dois espectrômetros. Nesse caso, nós utilizamos um espectrômetro, um RPS 900R da International Light para captá-los entre 500 e 950 nanômetros e um AlvaSpec da Avantis para coletar os dados entre 950 a 1.300 nanômetros. E aqui a gente tem uma foto do sistema já montado que é o que está no nosso laboratório. A validação ocorre através do método Inversed em Dublin que é o método proposto pelo professor Praul. Esse método ele é considerado o padrão ouro para caracterização de amostras altamente espalhadoras. E esse método ele consiste na simulação da propagação de luz através de um meio espalhador na forma de uma fina camada. E a parte mais importante desse método que ele é considerado um método de referência é o fato de ele utilizar as informações experimentais tanto da amostra quanto do equipamento para compensar as perdas de luz. Nesse caso aqui tem um diagrama do algoritmo IAD onde o input é os dados experimentais da reflexão e da transmissão da luz obtidos através das esferas integradoras mais as informações da amostra que é índice de refração espessura fator de anisotropia adicionados os dados do sistema que é o diâmetro da esfera diâmetro da porta de entrada diâmetro da porta de saída diâmetro do detector reflexão da parede das esferas e a reflexão do revestimento. Informado essas informações como input o que ele vai fazer? Ele vai basear nessas informações de entrada e vai adivinhar ele vai chutar um coeficiente de absorção e um coeficiente de espalhamento reduzido e então ele vai utilizar a equação de transferência radiativa com a simplificação da teoria utilizando a teoria da difusão para calcular a reflexão e a transmissão através da simulação e na última etapa ele vai comparar os valores simulados com os valores experimentais se esses dados eles convergirem ou seja eles forem próximos com uma diferença menor do que 1% você obteve o coeficiente de absorção e espalhamento caso eles forem maior do que 1% de diferença ele repete o processo e vai até convergir os valores para a validação do sistema foi utilizado dois fampons biomiméticos fornecidos pela Inno que é uma empresa canadense e eles foram calibrados antes de fazer as medidas com a esfera integradora no nosso sistema a gente faz as medidas entre 500 e 1300 nanômetros como eu comentei antes é a região de confiança do nosso sistema e a gente fez uma caracterização ótica e amplo espectro é possível observar nessa região do infravermelho próximo os coeficientes de absorção as bandas de absorção do poliuretano que é o material dos dois fampons aqui e os valores de referência tanto para a absorção quanto para o espalhamento das duas amostras estão muito próximos aos valores de referência em 630 nanômetros como vocês podem observar desse modo indicando que o sistema ele é adequado para fazer a caracterização ótica de amostras altamente difusas com bastante proximidade entre os valores dos coeficientes de absorção e espalhamento para a conclusão parcial desse trabalho a gente montou um sistema de esfera integradora impresso em 3D revestido com sulfato de bário e o revestimento possui uma reflexão similar a modelos comerciais foram validados com fã de poliuretano em 630 nanômetros e um desvio padrão baixo foi observado ao longo de todo o espectro indicando que o sistema ele está que ele é confiável para fazer a caracterização de amostras altamente espalhadoras um minuto de posse do equipamento funcional agora a gente pode finalmente fazer a caracterização ótica das amostras de pele e esse é um trabalho que a gente submeteu recentemente e que já foi aprovado foi aprovado no dia 16 de fevereiro e antes de comentar sobre o trabalho em si eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a importância da compreensão das propriedades óticas de amostras de pele com diferentes fototipos não apenas peles claras mas também com diferentes colorações de pele aqui compreender como a luz se propaga nesses tipos de tecido com diferentes fototipos é extremamente importante tanto para métodos de terapia quanto diagnóstico ou até mesmo para melhorar a segurança dos pacientes e isso pode aumentar a compreensão dos tratamentos médicos ou até mesmo desenvolver novos métodos terapêuticos nesse caso há grandes limitações de tratamentos baseados em luz para aplicação em peles de tonalidades mais escuras como remoção de tatuagem tratamento de manchas de pele ou até mesmo o que a gente havia comentado que é os oxímetros de pele e há poucos trabalhos comparados à pele caucasiana atualmente o que nós temos para categorizar os diferentes tons de pele é utilizado a escala de cor Fitzpatrick que basicamente até hoje ela é a mais utilizada em escritórios dermatológicos porque ela é um método que auxilia nos procedimentos da seleção de procedimentos de pele e pode determinar o risco individual para câncer de pele ou para dano ao interagir com o sol além disso pode indicar qual é o melhor protetor solar para determinado tipo de pele sem falar que é uma linguagem amplamente conhecida tanto por profissionais da saúde quanto pelos próprios pacientes aumentando ainda a facilitação de um diálogo nesse tipo de tratamento a escala Fitzpatrick ela basicamente indica o quão o quão bronzeável a pele pode ser indo desde uma pele muito clara até uma pele muito escura passando por seis fototipos diferentes só que ela tem limitações algumas dessas limitações são descritas aqui que o primeiro delas é um range limitado porque divide somente em seis categorias existe um viés cultural porque ele considera apenas ele foi desenvolvido baseado apenas em peles caucasianas bem recente que foi adicionado fototipos para peles mais escuras uma avaliação inacurada porque ele é baseado em uma alta avaliação e uma categorização visual por parte dos médicos uma falta de contexto porque ele não leva em consideração a etnia da pele e é uma aproximação binária porque é só uma categorização entre pele clara e pele escura só que mais recente foi introduzida a ideia de caracterização espectroscópica através do ângulo de tipologia individual também conhecido como ITA esse ângulo esse método é um método reprodutível porque ele utiliza espectrômetros ou colorímetros calibrados para fazer avaliação através da escala de cor Cielab que essa escala de cor ela pondera todas as cores pelas cores em função da percepção visual humana utilizando colorímetros e espectrômetros para isso sem falar que pode ser utilizado por todos os grupos étnicos e bem recente foi indicado que o ITA ele é correlacionado diretamente com a constituição da pigmentação da pele em diversos estudos para o cálculo do ITA você vai utilizar o parâmetro LB da escala de cor LAB e você pode selecionar em até seis grupos mas diferente da escala Fitzpatrick a precisão das medidas é baseada no espectrômetro então você consegue diferenciar cor de pele com a escala até de decimais ok conhecendo agora que há esse método de categorização esse trabalho ele pretende o que? fazer uma caracterização completa avaliando o coeficiente de absorção coeficiente de espalhamento atenuação efetiva penetração da luz e o albedo que indica o quão espalhadora é a amostra de amostras ex vivo humanas frescas e correlacionadas as propriedades óticas com o ITA essas amostras elas foram adquiridas em associação com a divisão de cirurgia plástica da faculdade de medicina da universidade de São Paulo da USP de Ribeirão Preto foram amostras adquiridas em procedimentos de amnoplastias regulares ou seja o paciente não foi lesado durante esse processo todos os procedimentos seguiram os padrões éticos e teve um comitê de ética com o número de aprovação a caracterização ótica foi utilizada um colorímetro de alta vista disponibilizado no departamento de física que da USP de Ribeirão Preto e esse espectrômetro ele fornece três grandezas o eixo A perdão o eixo L o A e o B o eixo L ele indica ele descreve o quão brilhante é a sua amostra indo de 0 até 100 aonde o 0 é uma amostra de cor preta e o 100 uma amostra de cor branca o A indica as colorações verde e vermelha que vai entre menos 60 e 60 e o B que também tem o mesmo range só que com cores diferentes as cores azuis e amarelos nesse trabalho foram realizados triplicatos para a medida das cores e a média ela foi levada em consideração a avaliação ótica foi realizada utilizando o sistema de esfera integradora já mencionado na sessão anterior e a espessura das amostras teve entre 1.62 milímetros até 1.92 milímetros o índice de refração utilizado foi 1.4 e o fator de anisotropia 0.9 porque esses são os valores mais comuns encontrados na literatura na região entre 500 e 1300 nanômetros e aqui estão 6 grupos de amostras utilizados nesse trabalho no total foram utilizados 12 amostras elas foram classificadas e organizados baseados na resposta do ITA o grupo 1 teve o ITA 32 aproximadamente o grupo 2 29 o grupo 3 22 o grupo 4 18 o grupo 5 menos 4 e o grupo 6 menos 13 e as categorias elas ficaram em 3 categorias principalmente intermediária bronzeáveis né e moreno e começando agora a partir das caracterizações óticas o que a gente obteve primeiro o espalhamento reduzido o coeficiente de espalhamento reduzido a gente observou um padrão bem característico já reportado na literatura para todas as amostras que é um decaimento uma diminuição do espalhamento à medida que o comprimento de onda aumenta todos eles obtiveram um perfil semelhante com exceção da amostra mais escura com o ITA aproximadamente menos 13 essa amostra ela teve um padrão de espalhamento irregular que já é reportado na literatura que a amostra de pele muito escura existe uma limitação no modelo aonde não converge completamente os dados porque o albedo diminui então nesse caso a gente teve um espalhamento atípico mas todos os outros valores de espalhamento estão dentro do esperado já o coeficiente de absorção o que a gente observou que à medida que o ITA é maior o coeficiente de absorção é menor e quando o ITA o ITA vai diminuindo a absorção vai aumentando ou seja aqui a gente tem o ITA só peço desculpa se tem um erro aqui 32 29 22 18 menos 4 e menos 13 ou seja o ITA e o coeficiente de absorção ele é inversamente proporcionais por outro lado já no infravermelho próximo não é observado nenhuma alteração significativa em função da tonalidade da pele isso é esperado porque o principal cromóforo é a melanina e a melanina ela tem uma absorção característica na região do visível apenas e o ITA é uma resposta diretamente a essa pigmentação ok por outro lado a atenuação efetiva que é um parâmetro que indica como a luz ela é atenuada considerando os processos que a luz é absorvida ou espalhada tem um perfil semelhante ao do coeficiente de absorção e também a mesma característica em relação do coeficiente de atenuação efetiva e o ITA agora quanto a penetração ótica que indica o quanto a luz penetra até ser atenuada até aproximadamente 36% da intensidade inicial observando observamos um fator interessante que é para os ITAs maiores a luz penetra mais e à medida que o ITA vai diminuindo a penetração vai diminuindo proporcionalmente pelo menos nessa região do visível principalmente no infravermelho essa essa afirmação já não é mais válida ou seja a penetração ela é diretamente proporcional ao ITA e o albedo também o albedo à medida que o ITA ele é maior a gente tem um albedo maior ou seja peles mais claras possuem um espalhamento maior desse modo esse trabalho ele realizou a caracterização ótica de amostras altamente perdão de amostras de peles ex vivo frescas de apenas pacientes do sexo feminino da região abdominal e o que a gente percebeu que o coeficiente de espalhamento ele não variou significativamente em função do ITA já o coeficiente de absorção e atenuação efetiva diminui à medida que o ITA aumenta na região do visível mas o inverso é verdade para o albedo e para a penetração ótica e esses achados indicam a relevância de considerar a coloração da pele nas análises óticas porque a gente percebeu que há uma diferença significativa comparado com diferentes tonalidades de pele já a terceira etapa que é no aprofundamento dessa correlação entre as propriedades óticas e o coeficiente e o ITA que já foi submetido recente tivemos uma resposta positiva da revista a gente observou que na sessão anterior que há uma relação entre as propriedades óticas e a cor da pele e era possível a gente mensurar essa diferença nessa metodologia a gente tenta aprofundar um pouco mais que é tentar estimar os coeficientes de absorção e espalhamento em função dessa categorização ótica desse modo a metodologia ela basicamente consiste na utilização das propriedades dos coeficientes óticos experimentais adquiridos na sessão anterior então a gente faz uma inversão de eixo para exemplificar temos aqui geralmente a gente representa o coeficiente de absorção em função do comprimento de onda e a gente inverte o eixo para o coeficiente de absorção em função do ITA desse modo a gente faz um fitting linear um ajuste linear e a gente obtém os coeficientes lineares que é o coeficiente angular e o coeficiente linear de modo que por fim a gente pode fazer um modelo de ajuste experimental e a região que a gente vai avaliar é somente a região do espectro visível entre 500 até 800 nanômetros justamente porque é a região onde o ITA está diretamente relacionado com as propriedades óticas avaliando avaliando inicialmente o coeficiente de espalhamento que a gente tem nessa imagem inicial aqui na imagem superior é representado os coeficientes de espalhamento em função do ITA de menos 13 até mais 33 com 500 perdão de 500 até 800 nanômetros com um passo de 10 nanômetros com exceção da região onde há hemoglobina e a gente pode observar inicialmente que há uma tendência constante aqui de que não há uma oscilação muito grande do coeficiente de espalhamento em função da coloração da pele ok quando a gente seleciona apenas alguns comprimentos de onda fica um pouco mais evidente esse perfil e então para verificar essa tendência a gente propôs um um ajuste linear onde o coeficiente de espalhamento ele pode ser expresso como um coeficiente linear mais um coeficiente angular que indica a inclinação da reta vezes o ITA desse modo ajustando os coeficientes K1 e K2 no nosso ajuste linear a gente obteve o que? inicialmente o K2 que é o coeficiente angular que é o termo que acompanha o ITA ele teve um valor igual a zero com um certo desvio padrão muito baixo indicando que o ITA que não há uma correlação entre o ITA a cor da pele com o coeficiente de espalhamento que essa constante K1 aqui ela depende somente do coeficiente de espalhamento e vice-versa e quando a gente faz o ajuste da escala K1 em função do comprimento de onda aqui a gente percebe o K1 que é em preto e em vermelho a média dos coeficientes de espalhamento que o K1 ele está dentro do desvio padrão do coeficiente de espalhamento indicando que esse modelo ele condiz com a nossa resposta experimental e que o coeficiente de espalhamento não há nenhuma dependência em função da cor da pele só que na literatura já é conhecido que é possível expressar o coeficiente de espalhamento em função de uma lei de potências da seguinte forma dessa equação aqui onde a gente tem que obter o coeficiente Z1 e Z2 através desse ajuste exponencial de modo que em vermelho estão os valores experimentais a média é claro e o nosso ajuste em pontilhado em preto e a gente pode observar que o ajuste ele pode se adequar com bastante proximidade dos valores experimentais por outro lado quando a gente observa o coeficiente de absorção em função da cor da pele a gente percebe que itas ou seja cores de pele mais escuras possuem um coeficiente de absorção maior comparado a cor de pele mais clara e tem uma tendência linear quando a gente observa em uma escala logarítmica quando a gente seleciona alguns comprimentos de onda porque aqui a gente tem o mesmo sistema de 500 até 800 nanômetros com o passo de 10 nanômetros entre uma medida e outra quando a gente seleciona menores menos comprimentos de onda a gente pode observar mais claramente essa tendência linear de modo que como a gente está utilizando uma escala logarítmica a gente propõe que o log de A tenha uma relação linear com Ita de modo que o coeficiente angular é expresso pela grandeza C1 e a inclinação dessa reta pela grandeza C2 de modo que quando a gente faz o ajuste do C1 e do C2 a gente observa primeiro o C1 uma relação linear à medida que o comprimento de onda aumenta de forma que a gente pode até fazer um ajuste linear e propõe uma equação uma relação entre esse coeficiente C1 em função do comprimento de onda e o C2 ele mantém só um minutinho uma água uma relação linear ao longo de todo o espectro lembrando que a gente não considerou as bandas de absorção da hemoglobina por isso que há essa ausência nessa região aqui mas quando a gente considera o C2 a gente percebe valores constantes ao redor de menos 0,014 aqui com exceção de um ponto que está um pouco fora mas isso aqui é um ajuste experimental é esperado que haja um ponto fora da curva mesmo então como aqui é uma expressão logaritmo que a gente aplica as propriedades de exponencial na base 10 porque a gente utilizou uma relação logarítmica na base 10 no slide anterior como vocês puderam ver de forma a expressar que o coeficiente de absorção é igual a 10 elevado a C1 vezes 10 elevado a C2 vezes o ípter substituindo o C1 e o C2 obtidos através desse ajuste a gente pôde então obter essa relação entre o coeficiente de absorção e o comprimento de onda e a cor da pele o que isso quer dizer quer dizer que é possível você estimar o coeficiente de absorção para qualquer comprimento de onda na região do visível em função da cor da pele que esse é um é um achado que pode contribuir e muito para diferentes aplicações tecnológicas agora quando a gente propõe uma comparação entre os valores experimentais e o modelo de fitting obtido na através dessa metodologia a gente observa que o fitting que o modelo de fitting ajustou de forma adequada praticamente todos os os coeficientes de absorção e quando a gente faz uma avaliação do desvio padrão lógico não considerando a região da hemoglobina a gente observa um desvio relativo menor do que 10% um desvio relativo médio menor do que 10% ao longo dessa região espectroscópica com exceção dessa amostra com o ITA mais 18 né que é um erro experimental que infelizmente a gente não pôde cobrir entretanto há limitações desse método dessa metodologia que é que são bem simples né basicamente é essa metodologia ela é válida somente para ter região do visível bem o ITA é uma expressão é uma equação que representa a cor então é esperado que seja limitado a região do visível amostras muito escuras podem não convergir o coeficiente de espalhamento então é uma limitação da parte experimental e não do método foi utilizado apenas amostras ex-vivos e não é compatível não é confiável não é válido para a região com banda de hemoglobina além disso peles hiperpigmentadas e peles hipopigmentadas não foram estudadas nesse estudo por fim como conclusão parcial pode observar que foi possível estimar um os coeficientes de absorção em função da cor da pele aonde o coeficiente de absorção exibiu uma relação direta em função do ITA e pode ser descrito através de uma equação exponencial por outro lado o coeficiente de espalhamento não altera significativamente em função do ITA mas é possível descrevê-lo na forma de uma lei de potência já reportada na literatura anteriormente e a última etapa desse trabalho foi uma colaboração com a Alemanha durante o meu intercâmbio nesse trabalho onde visava fazer a validação da teoria e da da experimentação de um sistema que seja independente da posição da amostra para fazer medidas de reflexão a grande vantagem desse sistema basicamente é a possibilidade de você simplificar o posicionamento das amostras em medidas com alta robustez quando você precisa de medidas altamente precisas nesse trabalho é mostrado tanto a parte teórica desenvolvimento da teoria quanto a parte experimental e também uma validação por Monte Carlo e os phantoms no caso as amostras utilizadas para fazer a validação também foram amostras de resina são phantoms de resina epóxica a teoria ela basicamente consiste em semelhanças de triângulos do sistema de do feixe né de luz aqui e ele fala que há uma região que ele chama de Y-Roy se o feixe de luz tivesse sendo iluminado dentro dessa região com uma distância máxima é possível realizar medidas independente da distância baseados na distância focal e na abertura numérica na distância focal na abertura numérica e no diâmetro do da fibra ótica o design experimental que foi justamente a parte que eu trabalhei porque a teoria foi desenvolvida pelos meus colegas da Alemanha e eu fui o físico experimental responsável por montar o design experimental e validar a teoria é baseado nesse nesse diagrama foram utilizadas várias amostras no artigo foram publicadas duas amostras né mas aqui eu vou apenas demonstrar uma porque ambas apresentam resultados semelhantes que basicamente é quando a gente está avaliando o erro o erro relativo o desvio relativo a gente obteve entre 600 nanômetros até mil nanômetros um erro relativo menor do que 1% aproximadamente 0,5% ou seja meio por cento de diferença entre um sinal e outro e quando a gente está falando de diversas contagens em uma sequência de várias medidas bem um erro de 0,5% com a diferença de 3 centímetros ou seja um centímetro e meio acima da referência e um centímetro e meio abaixo da referência é um erro muito baixo que pode estar associado ao próprio sistema experimental mesmo aqui nesse gráfico superior a gente vê um zoom entre a região de 670 nanômetros até 690 nanômetros aonde era o foco da lente utilizada no nosso sistema e a gente observa que os valores estão muito próximos entre si tem algumas considerações porque essa teoria ela considera que são amostras altamente espalhadoras então não é válido para todo tipo de amostra tem que estar entre uma determinada região determinada pelo próprio foco da lente convergente para convergir o sinal para amostra e também pela espessura da fibra ótica desse modo nesse estudo foi demonstrado que foi possível demonstrar tanto a teoria quanto experimentalmente que é possível realizar medidas independentes da distância baseados em algumas condições de contorno que é a distância focal diâmetro da fibra ótica a abertura numérica da fibra das propriedades óticas e que realmente é possível determinar essas propriedades independentes da distância e realizar medidas ainda mais precisas para as conclusões gerais do trabalho primeiramente sobre as esferas integradoras foi um método o método de manufatura dela foi publicado juntamente com o modelo experimental com o modelo que as pessoas podem utilizar para imprimir a sua própria esfera integradora e até hoje diversos pesquisadores do mundo inteiro entram em contato comigo para tirar dúvidas agradecer por disponibilizar o modelo da esfera e que contribuíram bastante e eu ainda vejo diversos pesquisadores indicando em trabalhos não artigos acadêmicos mas trabalhos relacionados à educação mesmo implementando em sala de aula quanto à avaliação dos fototipos de pele e a correlação do ITA até o presente momento não havia nenhum trabalho na literatura que conseguia avaliar categorizar as propriedades ópticas da pele de forma reprodutiva utilizando essas medidas espectroscópicas apesar do ITA já ser conhecido já ser utilizado há quase 30 anos esses resultados podem melhorar aplicações médicas de rotina ou até mesmo aplicações aplicações baseadas em luz de uma forma geral diagnóstica terapêutica e assim por diante o fit experimental que propomos nesse estudo baseado nas características ópticas eles podem auxiliar na na acurácia de dispositivos ópticos por exemplo oxímetros e assim por diante e por fim a espectroscopia independente da distância desenvolvida pode auxiliar em medidas mais robustas e também fazer um método complementar para outros tipos de medidas ópticas agora eu gostaria de agradecer ao longo desses quatro anos eu participei de dois eventos internacionais e nesses dois eventos internacionais eu fui agraciado com vencedor premiado nas sessões de pôster um evento na Rússia da escola de verão de biofotônica e um evento da SBF eu também fui agraciado e a gente pôde enviar uma foto com o sistema ali do fundo sobre as possibilidades futuras são resultados que a gente já vem trabalhando que é a possibilidade de desenvolver phantoms biomiméticos para mimetizar as propriedades óticas e colorimétricas das peles aqui infelizmente eu não coloquei mas quando a gente mede o ITA a gente tem a amostra mais clara com o ITA próximo de mais 45 e a mais escura próximo de menos 45 e essas propriedades óticas já foram avaliadas e deram uma resposta bem positiva com uma boa abertura para trabalhos futuros além disso é possível utilizando aquelas relações do coeficiente de absorção em função da tonalidade da pele da abertura para melhorar corrigir dispositivos óticos como os oxímetros de pulso ou até mesmo outras técnicas como imagem foto acústica e agora eu gostaria de fazer um agradecimento eu gostaria de agradecer muito o meu orientador Luciano que nesses últimos quatro anos e meio eu tenho certeza que ele deve ter envelhecido uns 20 anos ao me orientar e eu agradeço muito por cada um dos momentos que você teve a oportunidade que eu tive a oportunidade de estar recebendo suas orientações eu agradeço muito agradeço também ao professor Rinaldo ao Carlos e ao Pedro que foram meus colaboradores direto tanto para aquisição das amostras para limpeza protocolo comitê de ética e assim por diante agradeço ao professor Theo Pavan que a gente também tem um trabalho em colaboração e ao professor Alvin que foi o meu supervisor na Alemanha que me recebeu de braços abertos no Instituto de Leis de Tecnologia e Medicina na Leis de Tecnologia na Medicina além disso eu gostaria de agradecer a CAPS que foi o órgão de fomento que me auxiliou ao longo desses quatro anos e meio e também a FAPESP que sem ela não teria sido possível desenvolver esse trabalho a Laboratória de Fotobiofísica ao programa FAMB e a USP por me acolherem e bem sobre esses quatro anos e meio de pós-graduação o que eu posso falar? bem a pós-graduação ela é um momento importante é um momento que a gente acontece várias mudanças a gente até casa na pós-graduação como vocês podem ver aqui e a gente comemora a gente faz vários momentos com o nosso grupo e a gente faz até bem a gente até aproveita com o grupo da esposa né a gente também faz até mudança no meio de um sol quente de trinta e tantos graus pra viajar pra fazer uma comemoração pra celebrar com nossos colegas de fora do país a gente até celebra com com esse boneco de neve feio e a nossa família é sempre presente mas uma coisa que a gente nunca esquece é as nossas origens nunca esquece da nossa casa da nossa família que sempre acompanha a gente desse modo eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram comigo ao longo desses quatro anos e meio eu sei que aqui não estão todos mas estão vários deles que principalmente estiveram comigo e eu gostaria de agradecer a todos vocês e assim eu encerro a minha apresentação muito obrigado